Música 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 Rabi Israel Beneliezer, mais conhecido como Balshemtov, nasceu no dia 18 de Elul, de 5.458, na cidade de Jacob, na Polônia. Fundador do racidismo, Balshemtov mudou-se para a cidade de Mezibush, onde começou a ensinar publicamente as doutrinas da racidut. Em uma época onde os judeus analfabetos, ou com pouca instrução, eram considerados judeus de segunda classe, ele disseminou a ideia de que o judaísmo e a Torá são propriedades de todo o povo judeu, independente da origem, classe social e educação. Qualquer judeu é capaz de servir a Deus. Mostrou que a devoção e a crença em Deus eram essenciais para a vida de um judeu. A alegria no cumprimento de um mandamento e calor e afeição no trato com os outros é a característica primordial do racidismo. Grandes rabinos e eruditos mudaram-se para Mezibush, para se tornarem seguidores de Balshemtov. Estes ajudaram-no a divulgar suas crenças e, com isso, o movimento racídico espalhou-se por toda a Polônia. Rabi Israel Balshemtov faleceu no primeiro dia de Shavuot, aos 62 anos. Não deixou obras escritas, mas seus ensinamentos e doutrinas foram registrados e publicados por seus discípulos. A influência do Balshemtov continuou com grande força, mesmo após sua morte. Atualmente, mais de 200 anos após a morte do Balshemtov, o movimento racídico constitui uma das maiores forças do judaísmo ortodoxo. E é assim que você deve prender sua Mezuzá no umbral da porta. Pegue o seu pergaminho kasher da Mezuzá e enrole, começando pelo lado esquerdo até o direito. Nela, contém o Shemá, que proclama a unicidade do Deus único e nosso eterno e sagrado dever de servi-lo e somente a ele. Do lado de fora do pergaminho, você verá as letras Shin, Dalet e Yud, que é um dos nomes de Deus. Coloque o pergaminho cuidadosamente dentro de uma caixinha de Mezuzá a seu gosto e certifique-se de que não está de ponta cabeça. E também se certifique de que o nome de Deus está virado para o lado de fora. A Mezuzá é fixada do lado direito de quem entra quando a porta se abre para fora. Ela é a fixada do lado direito de quem sai, no terço superior do patente direito, na parte mais externa do umbral, em posição oblíqua, com a parte superior apontada para o interior do aposento, para o Shikinazim, em posição quase reta para o Sefaradim. E pronto! Cada vez que você adentrar o ambiente, beija a Mezuzá. Você terá uma sensação renovada da presença divina. Com a parte superior do lado direito de quem entra em uma caixinha de Mezuzá. A Mezuzá é um grande de quem entra em uma caixinha de Mezuzá. A Mezuzá é um grande de que o Chile, de toda a Ucrânia, de toda a Ucrânia, de toda a Rússia. A Mezuzá era de que o Brasil, é o que eu tinha feito. Nós temos que fazer uma caixinha de Mezuzá. Eles não tinham se misturado em algumas coisas. Eles não tinham que misturado em uma caixinha de Pártula. Eles não tinham que misturado em uma caixinha de Mezuzá. E a verdade que não tinha o que era me dizer, e disse que não tinha um texto sobre esse livro, que tinha sido fechado, mas eles eram achados em um texto com o fim de Syrio. E esses filhos dos filhos aprovados, ele tinha um trabalho de fazer o que ele tinha. E se eu tinha pouco bem, E aí Mami, can I share something, but promise you won't get upset? Of course! Um, I'm not sure I really believe in electricity. Why, my love? Well, where is he? Electricity is the source and the life of our lives. He's beyond us and he's also within us. But I don't feel him in my life. Mami, he isn't in your life. He is your life. And my life and the life of all. The power of all powers. Electricity is lighting, heating, cooling. You mean electricity is all of us put together? Brilliant question. No, he's not the sum total of all powers. He is one and we are one with him. A part of him. So electricity breaks up into parts? No, no. We're not a part of him like a slice of pizza. We are partial expressions of him. So we're electricity? Definitely not. Electricity is us, but we're not him. He's infinitely greater than us all. He is forever one and only. And yet through each new electrical device, another limited aspect of electricity is born into the world. You would just believe that? I know that. It's self-evident. Honey, as you get to know yourself, it becomes ever more obvious that you are part of a greater self. But religion is such a turn-off. Look at Freddy. He's an atheist and he's so cool. Freddy's a fridge. Whether he believes it or not, he's cool only because of electricity. If we're anyways part of electricity, then what difference does it make if I believe or not? Will electricity punish me? Will he blow my fuse? We are not punished for our disbeliefs, but by our disbeliefs. When we deny electricity and go against his will, we are really going against what we truly want deep inside. Service is not oppression, but self-expression. Is that why Kobe the cook machine had a sign on him that's out of service? Uh-huh. Mommy, what happens to us when we die? Is there light after death? We never die. We just get unplugged and return back to electricity. Huh? Sweetheart, we're not lamps. That's just our bodies. We're light. We come from electricity, and to him we return. Well, what about bad guys? They do evil, but in essence they're not evil. They're just really confused and do bad because they think, this is my power and my strength, and I can do what I please. Well, what happens to them when they die? You mean unplugged? Oh, yeah. Evil doers are in for a big shock. They too will discover how all along they were a part of him and actually wronged and betrayed their own self. Mom, one more question? No, that's it. This really isn't light bedtime conversation. But I'm so turned on. It's time to get some sleep. Good night, my bright boy. Mwah. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma